De volta aqui pessoal, e hoje eu quero responder uma pergunta de um colega que esteve participando da nossa live na segunda-feira, em uma das nossas vares, na live, conversando sobre elétrica. Em algum momento você vai assistir esse vídeo, pode ser que seja numa data diferente, mas esse vídeo foi gravado na live do dia 17, foram feitas várias perguntas, essa live foi no dia 17 de janeiro de 2022, beleza? Vamos responder aqui a pergunta do nosso amigo Sigifroy Barauna, que participou da nossa live. Beleza, olha, vou utilizar aqui o manual, tá? O manual de programação do inversor CFW09, tá bom? É esse manual aqui. Esse parâmetro, esses parâmetros 156, 157, 158, esse parâmetro nos inversores básicos, CFW08, ele tem uma limitação de parâmetros, tá? Pode ser que no 08 você não encontre, ou de inversores básicos, né, aqueles que não tem muita programação ou exigência, que são inversores mais em conta, então eles tem menos parâmetros para ser ajustados, que é o inversor de funções básicas. O 09, tá, da página 127, página 127 do manual do inversor CFW09, que nós vamos usar como base. Ele perguntou lá na live, Marquinhos, eu fiz um curso, tá, sobre inversores e fiquei com dúvida nos parâmetros 156, 157 e 158, tá? Se der tempo o vídeo não ficar muito longo, estarei falando do parâmetro 169, que é o parâmetro de torque, mas se não der aqui, falaremos num outro vídeo subsequente. Vamos se atentar somente no que ele perguntou, e às vezes eu acabo acrescentando alguma coisa a mais, e o vídeo fica muito grande. Bora! Parâmetro 156. Numa das páginas, na página 127, o fabricante, ele coloca um gráfico, e nesse gráfico é que atua esses parâmetros, tá, tá, ó, vou mostrar pra você, tá vendo o gráfico, ele mostra um gráfico, tá vendo? E nesse gráfico aparece ali, que P156 precisa estar em conformidade com o parâmetro 401, tá, esse parâmetro 401 é o parâmetro de corrente nominal do motor para o qual você deve, você deve programar, você deve ajustar esse parâmetro. toda vez que você for instalar um motor, você deve, no inversor, você deve ajustar a corrente do motor, porque quando você ajusta a corrente do motor dentro do que está na placa, e você, o inversor faz um cálculo desses dados que você colocou, e também faz uma leitura do bobinado, né, na ligação em que ele está ligado, se tiver alguma coisa fora, não conforme, ele vai entrar em falha, ou vai ficar, é, desarmando quando tiver funcionando, beleza? Beleza? Mas vamos nos detalhar agora na próxima página. Beleza, explicação das funções desses parâmetros aqui, que a cada parâmetro desse aqui, esse aqui, esse aqui, por exemplo, esse parâmetro aqui, por exemplo, ele é um parâmetro de uma, da corrente a 100%, tá, por que 100%, ele faz o comparativo, ele faz o comparativo entre a corrente nominal do motor, é aquilo que eu expliquei agora há pouco, se a corrente nominal do motor é 11 ampere, tá, I igual a 11 ampere, quando você regular P156 acima desse valor aqui, o próprio inversor vai interpretar que você, você está enganando o sistema, né, você está ajustando ali para mais, você foi lá na placa do motor, tirou os dados e colocou no parâmetro, porque ele faz o comparativo entre o parâmetro 401, então se você alterar esse parâmetro aqui, 100% é 100% da corrente do motor, tá, 100% da corrente do motor, outro sim, aqui é 100%, no parâmetro 157 é 50%, e no parâmetro 158 é 5%, por que, quando o motor estiver trabalhando com essa corrente aqui, vamos supor que é 11 ampere, 50%, aqui está em, deveria estar em, regulado em 5.5 amperes, I igual a 5.5 amperes, é aquele momento que o motor está trabalhando a meia carga, digamos assim, ele não está na máxima do motor, ele não está trabalhando enforcado, beleza? Ele está trabalhando livre, então você vai, você deve regular essa corrente aqui, porque ele vai fazer uma leitura, vou explicar, vou ler o texto para você, e nesse caso aqui, de parâmetro 158, é a mesma coisa, é a mesma coisa, você pega, a corrente máxima, que é 11 vezes 5%, tá, a corrente máxima, 11 amperes, vezes 5%, vai dar 0.55 amperes, tá, então, geralmente, em alguns inversores, muitos colegas pegam e colocam todas essas correntes iguais, está entendendo? Se você, se você ajustar P156 igual a 11 amperes, e tentar ajustar essa aqui, ou essa aqui, ou essa aqui, a mais do que essa, não vai passar, quando você apertar a tecla para poder subir a corrente, para botar uns 15 amperes, não vai passar, porque você já programou lá em P401, já programou em P401, a corrente do motor é igual a 11, certo? E agora você está tentando colocar mais do que 11, ele já calculou, o fabricante pensou nisso, ó, não, a engenharia do fabricante pensou, não, ele vai, eu, lá em campo ele vai tentar fazer isso, então nós vamos colocar, é, essas proteções aqui, quando ele tentar fazer isso, vai gerar um conflito, tá entendendo? Olha como é que está escrito aqui, ó, P156, é utilizado para a proteção de sobrecarga do motor e do inversor, dos dois, a corrente de sobrecarga do motor é o valor de corrente a partir, a partir do qual o inversor entenderá que o motor, em P156, em P157, em P158, está operando em sobrecarga, vamos lá, quanto maior a diferença entre a corrente do motor e a corrente de sobrecarga, mais rápida será a atuação de E05, entendeu? Ó, repetindo a leitura do texto da página 128, tá? Página 128, por quê? Na 127, páginas 127, tá? E 128, e tem uma próxima página, se eu for falar do 69, é a página, que é a corrente de torque, página 131, tá? 131, que é a corrente máxima de sobrecarga. Então, olha só, repetindo o texto, quanto maior é a diferença entre a corrente do motor e a corrente de sobrecarga, tá? E a corrente de sobrecarga, mais rápida será a atuação do erro 0,5, capite? Erro 0,5. Continua o texto, o parâmetro 156, corrente de sobrecarga à velocidade nominal. Qual é a velocidade nominal do motor? Ele faz essa relação também. Se você tem um motor, tá? Se você tem um motor nessa corrente aqui, mais, e a velocidade nominal do inversor, do inversor não, do motor, você foi lá e colocou 1750 RPM, a programação do inversor para a qual os técnicos fizeram, vai fazer uma relação entre a corrente máxima e o RPM do motor. Você copiou aí? Porque quanto mais você aumentar a corrente acima disso aqui, vai ultrapassar esses 11 amperes aqui. Se você manter dentro de 1750, vai, o inversor vai entender que está tudo em conformidade. Se você colocar acima, você pode olhar que essa corrente aqui, essa corrente aqui vai ser ultrapassada. Lá, em P156, você colocou 11. Mas, na hora de você, de você fazer a operação, alguém fazer a operação, foi lá e alterou esse parâmetro aqui, que é o parâmetro P134, que é o da velocidade máxima, ele alterou para 2200, 2500. Você pode olhar no parâmetro de leitura, que é o P03, que você vai ver que essa corrente aqui para a qual você ajustou, ela está acima. Em pouco tempo, o inversor vai entrar em falha. Vamos seguindo. Olha lá. O parâmetro P156, corrente sobrecarga e velocidade nominal, deve ser ajustado no valor de 10% acima da corrente nominal do motor utilizado em P401. Olha. Você está entendendo a lógica do processo? Você tem 11 amperes, 11 amperes mais 10%, ele vai para 12.1. Aqui eu vou colocar aqui em vermelho, para você copiar aí, quer ver? mais 10%, por isso que é bom ler o manual, mais 10%. Qual é a corrente final que vai ser? Qual é a corrente final? Hã? Mais 10% vai dar 12.1 amperes. I igual 12.1 amperes. Por quê? Para que não fique muito em cima, porque quando chegar ali e ficar ali oscilando por alguma razão e outra, não entrar em falha. O fabricante já pensou nisso. Beleza? Então, se você alterar também o RPM para mais, ele vai girar mais e vai ter que manter o torque. Aí, o que ele vai fazer? Essa corrente vai ultrapassar até esses valores dos 10% aqui. Vejamos bem. Eu vou fazer uma matemática aqui em cima do... Digamos que eu joguei os 10% em cima de 1.750. Não se aplica. Vamos fazer, sim, uma curiosidade. 1.750 mais 10%. Vai para 1.925. Por quê? Eu estou só fazendo uma especulação. 1.925. 1.925. RPM. Aí eu te pergunto, por que o fabricante pensa nisso? Eu julgo. Porque em algum momento você não vai colocar 1.750. Você pode ajustar para 1.900, para 1.800, para 2.000. Entendeu? Então, já é uma situação pensada. Só que você tem que entender que a P156, igual ao P156, ela faz um comparativo com o que você ajustou na P401. Gravou aí? Bora para frente. Seguindo a leitura. da página 128, com o ajuste da curva da corrente de sobrecarga, é possível programar um valor de sobrecarga que varia de acordo com a velocidade. Lembra da nossa especulação? De operação do inversor padrão de fábrica. Melhorando a proteção para motores autoventilados. Alguém pergunta, o que é motor autoventilado? Motor autoventilado é um motor, vou fazer uma caixa aqui para você entender, que ele não tem a hélice, a ventoinha, direto no eixo. Ele tem um outro ventilador aqui, ele tem um ventilador aqui, tem um motor aqui, então ele tem um ventilador aqui para poder fazer o resfriamento dele, tá? Isso são motores autoventilados, tá? Não, perdão. Motor autoventilado, ele tem a ventoinha no corpo dele, o autoventilado. Porque ele está ventilando na própria ventoinha do eixo do motor. Então, para compensar isso, olha só a leitura aqui. O ventilador de ventilação forçada, melhorando a proteção de motor autoventilado ou um nível constante de sobrecarga para qualquer velocidade aplicada no motor. Motores com ventilação independente. Beleza? Ó, entendi. Autoventilado é ventilação independente. Né? Nessa parte aí eu fiz uma embolança aí, uma confusão. É ventilação independente. Autoventilado. Ventilação independente. Beleza? Ou um nível constante de sobrecarga para qualquer velocidade aplicada no motor. Quer dizer, com motores com ventilação independente. Que tem um ventilador incorporado no corpo do motor. Beleza? Essa curva é mudada quando o 406 tipo de ventilação é mudado durante a subrotina do autoguia. Então pessoal, o parâmetro P56, P57 e P58 são parâmetros que eles são parâmetros de corrente de sobrecarga, tá? Mas, as porcentagens aqui, ó, elas têm uma aplicação específica. Porque elas vão fazer um comparativo no estado do motor quando ele estiver trabalhando com uma frequência baixa, com uma frequência máxima ou mediana. Ou 50%. Suponha que o motor está rodando bem baixinho. Eu fiz um exemplo aqui. Ele está rodando bem baixinho. Ele está ali girando pouco. Então ele faz uma leitura de processo. Ele está girando a 50%. Ou ele está girando na máxima. Então, esses três parâmetros para fazer isso aí. Beleza? Expliquei aí para o nosso amigo Gigi Freud Barauna. Que esteve na nossa live no dia 17 de janeiro de 2021. Surgindo dúvida a respeito disso, tá? Pergunta novamente. Vamos esclarecer de novo. Vamos bater um papo e discutir o assunto para que todos tenham informação. Estamos juntos? Curte os nossos vídeos, comente, compartilhe. Você que chegou pela primeira vez, se inscreva em nosso canal para que possamos continuar ajudando mais pessoas. Até a próxima. Vinte minutos. Vinte minutos.